Ó, essa aqui é só tweet, tá? Vamos lá, só tweetzinho mesmo. O ex-juiz, ex-ministro, ex... quase agora, quase ex-candidato, porque estão tentando barrar a candidatura dele, Sérgio Moro, a qualquer custo. Ele enviou uma notificação extrajudicial a outros partidos e candidatos ao Senado no Paraná sobre eventuais pedidos de impugnação à sua candidatura. A ação ocorreu depois que o candidato a deputado estadual Luiz Henrique do PT, conhecido como Luiz do PT, entrou com pedido de impugnação aí da candidatura do Moro no Tribunal Regional Eleitoral. A notificação assinada pelo advogado de defesa de Moro, Gustavo Guedes, alega que a candidatura do ex-juiz está em conformidade. Ô, francês, continua uma saga e uma sanha medonha pra tirar o Sérgio Moro... É o Império contra-ataca. Pra tirar o Sérgio Moro do pleito. Ou eu tô enganado ou as pessoas realmente não o querem na política? Ele é odiado, né? Mas e o povo? Ele é odiado. Não, o povo eu acredito que não. Mas o povo desse povo que tá tentando impitiá-lo, né? Ou impedi-lo. Esse povo tá com ele. O povo não é esse. Sérgio Moro é um traidor, é um bandido. Mas por que um cara de esquerda chama ele de traidor? Porque ele traiu o Bolsonaro? E ele chama o Moro de traidor. Essa é a peixa maior, né? Traidor. Mas eu acho que a candidatura dele, sim, vai prosperar e ele vai ter o seu... vai ter o reconhecimento, pelo menos de parte da população, porque ele fez um trabalho de limpeza muito importante pra nossa nação. Tweet Celestino. A campanha vai ficar polarizada nos três candidatos, o Álvaro, o Moro e o Paulo Martins, com aquele pequeno detalhe que o Paulo Martins vai ser referendado pelo presidente Bolsonaro, como foi, né? Dia 15, eu espero que o Moro decline da sua candidatura e vai pra deputado federal, que ele tem mais chances. Já tá registrada a candidatura. E deixa eu terminar. Vai, conclui. E aí, Paulo Martins, né? Ele já sai com aqueles 30% de bolsonarista, né? Que eu cravo aqui e já larga na frente na primeira pesquisa depois do horário eleitoral. Vai lá, lanza a tweet. Olha, é só lembrando ao amigo Celestino que a candidatura do Moro já tá registrada no Senado. Inclusive, até no site do TSE já consta, tanto a do Moro, quanto a do Paulo Martins, quanto a do Álvaro Dias. Até o dia 15 pode acontecer muita coisa. Não, agora é só mediante justificativa plausível, Celestino. Então é um monte de... Vai, deixa ele correr também, Celestino. Vai, conclui, lanza. Enfim, eu acredito, Paulo, que não dará em nada esses pedidos de cassação contra o Sérgio Moro. Agora, afinal, pra você ser cassado, ter a candidatura cassada ou impedida, agora é somente se tiver condenação transitada e julgada. Vai concluir. Crime político. E não por qualquer outra denúncia. Tô no relógio, hein, lanza. Não tenha sido julgada ainda. Professor Itamar, tweet sobre essa questão aí da sanha por derrubar a candidatura de Sérgio Moro. Deixar claro que eu não tenho nenhum apreço pelo Sérgio Moro. Ponto. No entanto, se ele tivesse roubado, ele estaria tranquilo. Mas como não roubou nesse país que o jornalismo da velha imprensa trabalha em favor dos ladrões, o Sérgio Moro é, de fato, alguém que desagrada muito. Inclusive desagrada a oposição do governo do estado do Paraná. É isso, Paulo. Vai lá. Eduardo Magro, tweet. Sai do meu caminho, eu prefiro andar sozinho, deixa que eu decida a minha vida. Eu vou cantar essa música em homenagem ao Moro, acho que ele devia cantar, lembrando Belchior, acho que ele quer andar sozinho, ele decidiu andar sozinho. Eu sempre vou repetir o que eu falei, acho que o Moro é um tonto, a biografia dele se perdeu na história, eu não sei o que ele vai ser candidato, se vai ser candidato a alguma coisa. Com todo respeito ao Belchior, por favor. O Moro só não vai ser candidato a senador se ele fizer igual a Grace Hoffman. Fez uma sondagem, viu que não dava mais, aí desceu para deputado federal. E a Línia Sleutz vem aí, vai vendo. Vai, seis e quarenta. Seis e quarenta. Seis e quarenta. Seis e quarenta.